Música O RDTV hoje está no centro da cidade de Mauá acompanhando a passeata do candidato do PT, Donizete Braga junto ao vice-prefeito reeleito de São Bernardo, Frank Aguiar, do PTB Frank acaba de declarar o apoio ao candidato, mesmo seu partido tendo declarado oficialmente o apoio a candidata concorrente de Donizete Vanessa Dama do PMDB Hoje iremos acompanhar o teor das conversas aqui com os populares e o que de fato ocorrerá com Frank após ele declinar esse apoio em contraposição ao que o PTB decidiu Consultei ao nosso diretor-presidente estadual da Legenda, Campos Machado Ele sabe da boa relação que nós temos com o PT da região e principalmente com o Donizete aqui de Mauá e que é amigo de todos os tempos, que me defendeu também a minha permanência como vice-prefeito lá em São Bernardo do Campo E hoje eu vim retribuir a esse apoio, trazer o meu incentivo também O partido no primeiro momento teve o candidato do nosso partido Eu fiz questão de respeitar também, mesmo tendo essa boa relação com o Donizete Mas eu evitei de vir trazer esse desencontro e aplaudir o partido, que foi muito bem, não ganhou, mas elegeu dois vereadores E agora o partido também teve toda a liberdade de escolher o seu candidato Que infelizmente não foi o que eu gostaria, mas eles têm esse direito legal, eles têm essa liberdade toda Assim como eu também tenho, porque o partido agora não tem mais candidato próprio Ele escolheu um rumo, o rumo que eu escolho é o PT, é o Donizete Até porque eu sei o quanto é importante essa parceria que nós fizemos com o governo federal Que o PT daqui pode fazer também, isso pode trazer muito benefício para a cidade Sem falar que o Donizete é um cara aqui preparado, um cara bacana, da cidade E enfim, tenho certeza que tem o melhor projeto para Mauá Em relação ao seu posicionamento em Santo André, onde também há um segundo turno Entre um candidato do PT, Carlos Grana, e um candidato do seu partido, Aydan Ravim, que tenta a reeleição Esse apoio ficará restrito aqui em Mauá, ou pode ser que também seja declarado apoio ao caso? Não, eu não posso fazer a mesma coisa em Santo André, para não dar mau exemplo Lá o partido tem candidato, que é o Aydan E enfim, o PT também é o meu parceiro, é o partido parceiro Para não chocar, eu prefiro fazer isso daqui apenas em Mauá E em Diadema, nós temos o vice lá que é do PTB Também já não vou poder fazer a mesma coisa Inferir a nenhum Portanto eu vou me restringir aqui a Mauá Que temos toda essa liberdade Há alguma outra atividade programada junto ao prefeito Luiz Marim aqui na cidade? Ou de uma maneira solo como hoje? Já estou sabendo que dia 22 tem o presidente Lula aqui na cidade Certamente nós voltaremos Ainda na próxima semana, que é a última semana das eleições Eu quero dar uma outra volta em outro bairro Uma outra atividade com o Donizete Mas assim eu estou andando em outro estado Vou para São Paulo também, dar um apoio lá Ao Haddad Agora nós não temos mais candidatos E o Haddad é, sem dúvida alguma, o meu candidato Até porque o partido lá foi para o lado do PSDB Que eu, enfim, não é o meu partido Então não tem nenhum problema A gente faz isso conversando, combinando E com um bom entendimento Conversando agora com Donizete Braga Candidato do PT agora nesse segundo turno Donizete, primeiro, obrigado pela entrevista novamente Frank Aguiar entra em discordância, teoricamente Com relação ao posicionamento do PTB Que apoia sua concorrente Vanessa Damo Assim como o candidato do PPS Terceiro colocado aqui no primeiro turno Atila Jacomuzzi Que não acompanhou a indicação de seu partido E resolveu apoiá-lo Como você vê essa condição Dos candidatos preferindo apoiá-lo E qual a importância do Frank Também na continuidade agora do segundo turno Todos são importantes Primeiro eu quero agradecer muito A população de Mauá Que conferiu no dia 7 A maior votação para a nossa candidatura Nós éramos em 8 candidatos Respeito as 8 candidaturas E fiquei muito feliz em poder Ter sido mais votado da cidade O trabalho vai continuar No mesmo nível Apresentando propostas Porque nós queremos uma cidade cada vez melhor Queremos fazer a comparação dos governos Que governaram a cidade de Mauá E eu me sinto muito feliz, muito honrado O Frank Aguiar Caminha junto com o PT lá em São Bernardo do Campo Faz parte do nosso governo O apoio dele aqui agrega muito Porque nós temos uma cidade Que ela é constituída De grande população nordestina Fico muito feliz com o apoio dele Que eu não tenho dúvida alguma Que agrega muito valor Eleitoral para a nossa campanha Mas repito que é fundamental A aliança com o povo de Mauá Que conhece a nossa proposta Com essa nossa candidatura Portanto eu me sinto Muita vontade, muito seguro E quero aqui humildemente Mais uma vez agradecer O voto de confiança Que eu não tenho dúvida alguma Que no dia 28 O povo de Mauá Saberá fazer a melhor escolha Para finalizar, Dona Zete Muitos comentaram nesses últimos dias De que o PMDB tentaria brecar A participação do presidente Lula No segundo turno das cidades Onde o PT e o PMDB Estivessem nesse embate direto Entretanto o próprio Funko Acabou confessando Que o presidente Lula Estará aqui no dia 22 Para participar E tentar impulsionar ainda mais Essa candidatura Isso realmente é verdade? A data está decidida? Demonstra a sintonia Do presidente Lula Com a nossa cidade Nós temos relação com o PT Com o governo federal da Dilma O presidente já esteve aqui No primeiro turno Vai repetir dia 22 Vamos fazer um grande comício Uma segunda-feira em Mauá Que eu não tenho dúvida alguma Que é para consagrar Com muita humildade A nossa vitória Tá certo, Dona Zete Agradeço novamente a atenção Você é amigo internauta Basta acessar o site Repórterdiario.com.br Para acompanhar mais informações Sobre o segundo turno O pleito eleitoral aqui de Mauá Muito obrigado E até a próxima E até a próxima